A Vida A Vida A Vida E ela também gritou Deu uns gritos e mais gritos Quando a luz se apagou Deu uns gritos e mais gritos Quando a luz se apagou Depois do baile acabado Fiquei para aqui sem balé O Zé Batista coitado Já não se punha de pé Resolveu andar de gatas Pois na curva propulsou Eram gritos e mais gritos Quando a luz se apagou Eram gritos e mais gritos Quando a luz se apagou Eram gritos e mais gritos Quando a luz se apagou Quando a luz se apagou Já não se punha de pé Eram gritos e mais gritos e mais gritos Eram gritos e mais gritos e mais gritos